Pessoal, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece e tá chegando agora, eu me chamo Regina e você está no canal da P da Bela. Hoje o marido foi no mercado agora cedo, bem cedinho ele foi no mercado e aí ele comprou umas coisas que estavam faltando aqui, né, que são compras do mês de abril. A gente só tá comprando realmente o que tá faltando, né, acho que todo mundo tá fazendo assim pra não ficar estocando comida em casa, economizando também, porque tá tudo muito caro no mercado, né. Deixa eu mostrar aqui o marido. Oi amor, fala oi. Oi pessoal, tudo bem? Ai a princesa, já comendo ali um pouquinho de salgadinho e aí eu vou mostrar pra vocês o que ele comprou e aí eu vou higienizar antes de guardar no armário, eu vou limpar todos os produtos eu vou mostrar pra vocês o que eu tô utilizando, que é bem básico também e aí simbora pro vídeo, tá bom? Então quem não é inscrito, se inscreva aqui no canal, comenta e compartilha. Esse mês o marido foi fazer compras em atacado, aí ele pegou esses dois biscoitos aqui da Pit Stop pra Isabela que ela gosta, nós pegamos também esses dois biscoitos aqui da Adra Chocomousse que ele é muito gostoso, viu gente? É uma delícia. Esse pacotinho de amendoim dessa marca aqui que a gente nunca viu, né, mas espero que seja bom. Aí ele pegou também aqui um pacote de café pilão, essa bolacha também ele quis trazer pra poder experimentar a gente tem visto aí, ó, parece que ela é muito gostosa, viu? Depois deixa aí no comentário se vocês conhecem a bolacha, se vocês gostam pra me passar também. Aí aqui ele pegou um pacote de pipoca, farinha de rosca, açúcar, ele pegou três pacotes, dois pacotes de farinha de trigo, um pacotinho de rosca dessa marca aqui da Panko de Coco que é uma delícia a gente tomar café com esse biscoitinho. Esse filtro de café da Três Corações, o 103, que é pra nossa cafeteira. Ele pegou também esses três pomarolas, né, molho de tomate, dessa marca aqui, pomarola, que a gente gosta. Eu já até falei pra vocês em vídeo, né, um, esse aqui custou R$1,69, e aí um desse daqui, eu não preciso tá colocando dois do outro lá, da outra marca, porque esse aqui ele é bem concentrado, ele até parece o da marca Elefante. Então, assim, você acaba economizando, tá? E essa é uma dica que eu dou pra vocês. Aí nós pegamos aqui, ó, ele pegou três latinhas de milho, dessa marca aqui, Predileta, que é muito boa, que a gente tá na fase do milho pra fazer bolo, a Isabela também tá gostando de comer arroz com milho. Aí uma latinha só de óleo, porque vocês viram lá, né, que eu tenho dois, na verdade agora eu só tenho dois, porque eu já abri um, né, dois dentro do armário, então ele só pegou um. Um refrigerante aqui, Quatt, que tava R$3,99, Everton? Isso. R$3,99. Esse Todd aqui, ele pegou do tamanho família, grande. Aí aqui ele também pegou três macarrão, sendo que um, dois é espaguete número oito, e um é o linguine, que ele sabe que eu gosto dessa marca aqui, ó. Marcando um desse formato linguine, que ele é um pouquinho diferente do espaguete tradicional. Aí ele pegou também chá de camomila, pra tá tomando a noite, que é muito bom, e erva doce, que esse aqui também é muito bom. Aí ele pegou maionese, da Helmans, sucos, ele pegou variado, então tem de uva, laranja, pêssego, goiaba e guaraná. Que é gostoso fazer isso aqui, gente. Quando não tem, né, uma frutinha, isso aqui também, daqui também a gente usa, né. Tem gente que não gosta, mas aqui em casa a gente acaba gostando. Eu falei dos miojos, né, aí vindo pra cá, ele pegou, tá vendo, a gente só tá pegando assim, ó, ó. Pegou uma unidade de pepino, que vai consumir entre hoje e amanhã. Se precisar, ele volta lá e pega mais hortifruti, que tem também um hortifruti aqui na nossa cidade. É, aqui do nosso bairro, né, do ladinho, né, vida? Há um e vinte esse pepino. A cenoura, ele pegou, deu o quê? Noventa e seis centavos, esse brócolos tava cinco reais. É, ele pegou também limão. O limão tava, deu um real e dois. Tava um e noventa e nove, ó, o quilo, ó. Um e noventa e nove, tava barato. Esse pacote aqui de, é... Gente, tô fechando o nome das coisas, mas... Acho que tava três e pouquinho, eu vi a notinha, depois eu vou mostrar pra vocês. Aí, pegou escova de dente. Esse daqui, com cerdas macias. Cerdas médias. Uma pasta de dente. Aí, o sabonete que eu derrubei aqui, peraí. O sabonete. Pegou dessa marca aqui, quatro. Um sabão em pó dessa marca Surf. Dois detergentes. Esse daqui é de maçã e aquele lá é de coco. Então, foram essas as compras desse mês. Né, gente? Eu não comprei arroz, não comprei feijão, porque eu tenho em casa, né? Leite, eu tenho em casa. Então, esse aqui foi as nossas compras do mês. Então, de mistura, eu tenho no freezer ainda frango. Eu tenho carne moída e linguiça. Então, é pra essa semana. Eu também não vou estar comprando. Também não comprei, porque a gente tá fazendo muito, assim, muito esse negócio de compras consciente, né? Porque é um momento que a gente tá vivendo que tá tudo muito caro. As pessoas tão levando os preços lá em cima. Então, pra economizar mesmo, a gente só tá comprando o que realmente precisa. Então, como eu ainda tenho pacote de arroz, como eu tenho ainda na Tupperware feijão, eu falei pra ele, não precisa comprar. Compra só isso. Eu fiz uma listinha, entreguei pra ele. E essas foram as compras do nosso mês. Vou pegar a notinha aqui e vou mostrar pra vocês quanto que deu. Aqui, gente, ó. Ele foi no Atacadista Tenda, que tem aqui da nossa cidade. E aí, eu vou passando aqui pra vocês verem, ó. Os preços que estavam cada produto. O tomilho tava na promoção, 1,58. Tinha lá, o da Quero, tava 2,39, ele me falou. Mas eu falei pra ele, não, pega só esse da marca predileta, que ela é boa. Aí, o Lava Roupa, detergente, ó, 9,79. O Brócolis, 3,59. Eu falei 5 reais, mas é 3,59. Tá vendo, ó, o sabonete. Achocolatado, 9,49, ó. Passando aqui pra vocês estarem vendo. Amendoim, ó, 5,49. O óleo aumentou tanto, né, gente? Meu Deus do céu. Aí, as nossas compras, deu um total de 152 reais e 51 centavos, né? Então, tudo que tá aqui, deu 152 reais. Até que ficou barato, viu, gente? Porque a gente tem visto aí que tem mercado que tá, nossa, elevando os preços lá em cima. Mas a gente só comprou o que realmente tava precisando pra nossa casa. Cândida, gente. Eu não comprei água sanitária porque eu tenho um litro aqui em casa. Eu não comprei. Vocês até viram aí no vídeo de faxina que eu tenho Cândida em casa. Então, eu não comprei Cândida. Produto de limpeza, eu tô comprando, assim, o mínimo do mínimo. Porque eu tô fazendo bastante misturinha. E eu não estou... Até comprei aqueles dois produtinhos lá da UAU, que foi 3,48. Eu tô indo aqui no mercadinho do meu bairro, né? É assim, gente. É assim que a gente tá fazendo, né? Economizando ao máximo tudo que a gente pode. Que a gente tem que fazer isso aí, economizar, né? Então, essas foram as compras do nosso... Aqui eu já comecei a higienizar os produtos. E eu vou falar pra vocês o que eu tô utilizando. Aqui eu peguei a água Cândida, água sanitária, né? E uma colher de detergente. Aí eu tô borrifando no pano. Ou quando ela é na latinha, eu tô borrifando, assim, direto na latinha. E aí eu vou passando, aí eu passo com o pano mesmo. Eu tô fazendo isso em tudo. Vou fazer tudo aqui, já coloquei. Esses itens que estão desse lado de cá, já estão higienizados. E aí eu vou continuar. Tchau, tchau. Tchau. Acabei tudo, já higienizei, agora eu vou limpar o armário e eu vou começar a guardar essas coisinhas aqui ali no armário. Meu armário é bem pequenininho, então eu vou tentar fazer milagre e vou mostrar pra vocês o que eu faço. O que eu coloco as coisas é esse aqui, é bem pequenininho, aqui ficam os biscoitos, coisas de café da manhã e aqui fica a minha compra mesmo, minha compra fica aqui. Então eu não tenho muito espaço pra guardar muita coisa, por isso que eu também não compro muita coisa no mês, compro pouca coisa por causa também do meu espaço. Aqui, como eu já mostrei pra vocês, ficam os potes e embaixo aqui ficam as panelas, mas o meu paneleiro é pequeno. E aqui fica ruim de colocar, porque eles ficam caindo tudo, porque não tem a prateleira no meio, igual tem aqui, por isso que eu coloco aqui. E também porque minha filha quer ficar pegando as coisas, aí pra ela não ficar pegando, eu deixo no alto pra ela. As mães vão entender, minha filha quer pegar as coisas no armário, então tive que levantar. Aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui, esses alimentos daqui, e eu vou limpar aqui em cima, né, a prateleira, e aí eu vou colocando os produtos e eu mostro pra vocês como é que ficou a organização. Também não tem como colocar a cestinha, porque é pequeno, deixa eu colocar vocês aqui pertinho pra vocês verem, ó. Tá vendo? Eu tava com um macarrão, ó, tem esse macarrão aqui de sopinha, dois pacotinhos de açúcar, um pacotinho de leite em pó, tá vendo, ó, farofa. Não tem muita coisa, ó, tem pouca coisa, ó, pouca coisa, só esse aqui que eu tava só de alimento, aqui em cima é biscoito, tá vendo, ó, é biscoito. Dentro dessa cestinha, essa cestinha aqui, ó, só tem essa cestinha de biscoito, eu só comprei mais um, porque a gente também, a gente não tá comprando muita coisa, né, economizando o máximo possível. Aqui eu tenho bolacha de maisena, bolacha de sal, então não precisei comprar uma outra bolachinha wafer, outra bolachinha de maisena aqui. Então eu já tenho algumas coisas aqui, por isso que eu não fiquei comprando muita coisa. E aqui, meu estoque de alimentos é isso aqui que vocês tão vendo, não fico estocando, comprando fardos de coisa, não. E aí eu vou só comprimentar o que a gente comprou ali no mercado. Então já tirei tudo daqui do armário, agora que dá pra ver o real tamanho, ó, tem 19cm, gente, vou repetir, pra não dar aquela sensação que a pessoa fala assim, Nossa, a pessoa compra muito era de coisa, não, a pessoa comprou realmente o necessário, vocês tão vendo aí que eu compro só o necessário mesmo. Uma besteirinha necessária também pra nossa vida, ó, olha o cheiro da canizela. Aí eu vou limpar. Aqui eu vou dar uma limpada, não dá pra ver, mas tem uns cantinhos aqui, ó, que tá um pouquinho amarelo. Aí essa misturinha, vou deixar agir aqui por uns dois minutinhos, e aí eu já volto aqui pra esfregar. Eu já volto aqui, ó, eu já volto aqui. E aí eu vou colocar, eu vou colocar, eu vou organizar do meu jeito, do jeito que dá pra organizar. Eu vou colocando aqui, eu vou... E aí eu vou colocar, eu vou colocar, eu vou colocar aqui. E ficou a minha organização, aqui eu coloquei os açúcares, fubá, milho de pipoca, uma misturinha pra bolo que eu já tinha da compra do mês passado, eu comprei de Martes, que também tem vídeo no canal, que eu mostrei, aí farinha de rosca, a gente comprou hoje, macarrão, essa farinha de trigo, lá atrás tem os macarrão, molho de tomate, essas mais delas pra gente fazer biscoito, né? Aí aqui ficaram os miojos, porque de vez em quando dá aquela vontade de comer, a gente tem aqui em casa, graças a Deus, aqui ficaram os milhos e essa seleta. Lá em cima tá os biscoitos, que fica, eu mudei só de lado, limpei lá também os biscoitos, aqui mais um pouquinho, e aqui coisas de café da manhã. Aí tem a maionese, que quando abrir vai pra geladeira, o mucilão da neném, os chás. Essa, esse daqui, como é que é o nome desse negócio aqui? Deixa eu pegar, porque vocês já sabem dar branco, né? Baunilha, que eu já comprei, a compra de março, uma leite moço que já tinha em casa, e ficou assim a organização. Então, gente, não tem mais que isso, aí eu tenho outras coisinhas ali que eu vou mostrar pra vocês. As coisinhas aqui que não coube ali no armário, né? Aqui, é porque eu já vou colocar no pote da Tapuera, essa farinha de trigo. Esse toddy fica aqui embaixo na pia. Esse óleo também, e esse guaraná também vou deixar aqui debaixo da pia, aqui embaixo, porque é só pra final de semana, vamos tomar agora, né? Meio de semana, e ali pra café da manhã. Eu ia colocar nesse pote, mas eu não sei se ele vai perder o... Sei lá, se vai perder o sabor. Eu gosto de colocar aqui o outro que a gente compra em saco, sabe? Nesse carro, mas eu não sei, eu tenho sumo do toddy. Não sei se ele vai perder o sabor, né? Pessoal, esse foi mais um vídeo aqui pro canal, né? Das nossas compras do mês aí de abril, mais organização do armário. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo, e até o próximo vídeo. Ah, não posso esquecer, pra quem não é inscrito, se inscreve aqui no canal, comenta e compartilha, tá? Então, até o próximo vídeo, tá?